Bom dia Bom dia, chefe Como é que tá o senhor? Eu tô bem, o senhor tá forte? Eu tô bem, o senhor tá forte mesmo? Mais ou menos O meu é o seu nome? O meu nome é Antônio Valentim de Souza, mas sou conhecido por Duda, aqui na beira do Garapé Ah tá, você veio do Nordeste pra cá? Eu vim do Ceará, aí vim pra São Félio, São Félio fui pra Jacundavéi De Jacundavéi, tô agora aqui Certo, lá do Jacundavéi, você sobrevivia de quê? Lá a gente sobrevivia de garim, do diamante, era do peixe, da castanha, castanha do Pará E hoje, existe castanha do Pará ainda na região? Não existe mais não Por quê? Acabou as madeiras carregadas tudo, é a lagoa aí, aqui na beira do lago Então a região que tinha mais castanha? Essa região aqui tinha muita castanha, era da onde o pessoal do Jacundavéi sobrevivia Puxando castanha e levando pra Jacundavéi, pra vender Isto, aí hoje não existe mais? Hoje não existe mais porque a água matou tudo Você sobrevivia do peixe lá também? Do peixe e do garimpo Isto, e hoje? E hoje você continua sobrevivendo aqui na beira da barragem? Aqui vivendo, criando um porco, uma galinha, um gado Isto E aí é do que a gente vai vivendo E aí, você ainda usa o alimento do peixe aqui? O peixe aqui está muito pouco, e aí ainda com essa quebra de pedra aí da Lorenção, aí eu acho que vai acabar tudo Tá certo Então, é a preocupação dos pescadores, dos ribeirinhos, que todos utilizam o peixe aqui, né? Pois é, e aí com isso vai diminuir mais o peixe E aí eu não sei de que é que vai viver mais Porque castanha não tem, o peixe acaba, o garimpo também não tem A água inundou tudo onde devia trabalhar, né? É, a parte melhor, a água tomou, que era onde a gente plantava o milho, o feijão E aí a água tomou, agora a gente só pode plantar só uma mandioca e um capim, pessoal E o senhor vive aqui há quanto tempo, depois da barragem? Depois da barragem, eu vivo daqui há uma faixa de uns 30 anos Você vive aqui com a família? Com a família, criando e andando aí nessas estradas ruins, sem estradas Então tá bom, seu Duda, muito obrigado, viu? Bom trabalho pra você